As quatro empresas que assinaram contrato com o programa foram selecionadas por meio de um edital. Com o convênio, as instituições vão receber recursos federais por meio da financiadora de estudos e projetos, a FINEP, para desenvolverem projetos inovadores. No Brasil inteiro, 22 estados participaram e a maioria até já concluiu, porque é um programa iniciado em 2013. E aqui no Ceará, ele teve uma primeira fase já concluída, com absoluto sucesso, inclusive. Ontem eu fiquei sabendo que todas as empresas conseguiram concluir suas obrigações com a CSTS e com a Fundastef, sem nenhum problema do tipo financeiro, nem nada, ninguém devendo nada ao programa. Então, que eu saiba dos outros estados que eu acompanho, é o único que teve esse desempenho, 100% de conclusão. O Tecnova é uma iniciativa do governo federal. Aqui no Ceará, é coordenado e executado pela Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior, em parceria com a Fundação Astef, Rede de Incubadoras do Ceará e Federação das Indústrias do Estado. O titular da CSTS destaca a importância dos investimentos nos conhecimentos científicos e também na pesquisa. Aqui nós estamos beneficiando exatamente empresas da área da energia, energias limpas, energias renováveis, energia que o Ceará tem em grande abundância. Então, é esse investimento que nós estamos fazendo. Quer dizer, o Estado está investindo alguns milhões de reais para poder manter a pesquisa científica acesa no país. Nós acreditamos que a ciência, que o desenvolvimento tecnológico, que a inovação, é muito importante para um projeto de desenvolvimento do Ceará e do Brasil.